Essa aqui é a entrada de um dos metrôs. Olha só como é que é. Estação Pirâmide, metrô indicado para aquele M vermelho, M branco com fundo vermelho, né? Dentro é tudo igual. Interessante, vou mostrar para vocês, é que, assim como em São Paulo, aqui também tem aquele jornalzinho que é entregue nos lugares, né? Na rua, aqui ó, jornal Metro, né? Que na verdade tem no mundo inteiro, eu descobri, né? Mas é interessante, aqui é a entrada do metrô ali, ó. Até mais.